O pilotão escolar consegue fazer a prisão do indivíduo que tomou essa moto de assalto. A gente vai tentar aqui conversar com ele e aí tu tomou essa moto de assalto de uma mulher, foi isso? Ah, senhor. Tu chegou a botar a arma na cabeça dela? Ah, senhor. Como foi que tu chegou lá? Diz aí, como foi que tu chegou? Não, não, senhor. Não entendi. Não, 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 senhor. Por quê? Que não dá mais na hora que tu tá com a arma na cabeça de uma senhora, tu fala. Como é que tu chega lá? Estamos em patrulhamento nas escolas, deparamos uma situação de elemento. A gente tava cometendo um assalto. Deixa eu ver aqui, mostra pra gente aí, ó. Uma arma de fogo, é um revólver, é um revólver especial, né, policial? Com certeza, uma arma, dá pra se ver com uma arma de fogo forte. E ele assaltou de quem essa motocicleta aí? Ele estava fazendo assalto em uma senhora. Fizemos a condução do mesmo pra cá e onde será tomada essa providência. Os policiais aí, a motocicleta ali, a moto é roubada. E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10.